25 dias fechado e este empresário chega bem mais cedo para abrir o salão de beleza. Edilson tem cinco funcionários. Teve que negociar o aluguel do imóvel para que a equipe não fosse prejudicada. Olha, foi bastante agoniante, angustiante, né? Porque a gente depende de trabalhar para a gente continuar na nossa vida normal. Então a gente ficou um pouco com medo do que poderia vir pela frente, mas graças a Deus aí pela atitude do nosso prefeito, ele viu a necessidade da gente voltar a trabalhar e isso fez com que nós tomassem diversas precauções e muitos cuidados, né? Porque nós estamos aqui assumindo o nosso risco no trabalho pela necessidade, mas também nós temos que contar com a nossa proteção e a proteção dos nossos clientes. O Edilson é um dos comerciantes em Uberlândia que pararam as atividades por conta do novo coronavírus. Como o segmento de trabalho dele não é considerado essencial, não teve jeito. Suspendeu as atividades e aguardou o aval da prefeitura para voltar a atender os clientes. Primeira coisa, agendamento, né? Agendar os clientes com espaço de tempo de uma hora até uma hora e meia um cliente para o outro, para que você possa ter o espaço de tempo para você fazer a higienização do local, para você receber o próximo cliente. E também a gente ter consciência de que o cliente, ele tem que ter a própria consciência dele também, para vir até a nós, né? Se também se precavido. Mas nós vamos oferecer para eles aqui álcool em gel, sabonete líquido e máscara também, para que se a pessoa não tiver a máscara, nós vamos fornecer para cada cliente. No mês passado, a prefeitura de Uberlândia anunciou medidas de restrição e de isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Entre elas, o fechamento parcial do comércio. A previsão era de 30 dias. Tudo para evitar aglomerações e a disseminação rápida do vírus. No começo, um decreto autorizou apenas o funcionamento de estabelecimentos e serviços essenciais. Aos poucos, o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19 foi flexibilizando as medidas. Ontem à noite, o prefeito municipal foi às redes sociais e anunciou mais segmentos que podem reabrir. Nós queremos que o empresário trabalhe, sim, mas nós também queremos combater esse Covid-19. Os estabelecimentos são segmentos de óticas, assistências técnicas em geral, comércio de embalagens, lojas de acessórios, produtos, componentes, peças de informática, imobiliária de forma parcial, certificados digitais, salões de cabeleireiros e barbearias. Como as clientes já estavam esperando, a mulherada gosta de arrumar, gosta de se cuidar, então todo mundo na expectativa para os nossos salões abrirem. Estamos de volta com todo mundo, horário marcadinho. A abertura é condicionada a 11 critérios de biossegurança, entre eles a disponibilização e exigência da utilização de equipamentos de proteção individual por todos os funcionários, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, notadamente máscaras, caseiras, luvas, devendo ainda ao estabelecimento orientar os seus empregados quanto à sua correta manipulação e uso. Organização do ambiente de trabalho, de forma a estabelecer a distância de, no mínimo, 2 metros, entre os colaboradores e entre os funcionários e clientes, salvo para aqueles em que a natureza da atividade exigir maior proximidade, como, por exemplo, óticas e barbearias. Disponibilização de condições para lavagem frequente das mãos pelos funcionários, com água e sabão, instruindo-os quanto ao adequado procedimento de higienização, conforme recomendam os órgãos sanitários. Além de seguir as riscas, as normas de biossegurança, o comerciante precisa assinar um documento de responsabilidade antes de abrir o comércio. O termo está disponível no portal da Prefeitura. Ele deve assinar o documento e mandar uma cópia digitalizada para o e-mail da Prefeitura e ficar com o documento original, porque vai haver fiscalização. Nesta ótica, no centro de Uberlândia, as funcionárias arrumam os produtos e recebem informações dos novos procedimentos para reabrir a loja. Agora, o atendimento ao cliente será ainda mais personalizado. A gente vai atender com todos os requisitos que foram solicitados. A gente vai abordar o cliente, vai colocar o álcool em gel nas mãos, vai dar a máscara para ele. Aqui na loja, todos os funcionários vão estar com a máscara, fazendo a higienização das mãos também. Quando o cliente chegar, a gente vai higienizar o balcão, a cadeira onde eles vão sentar para a gente poder fazer o atendimento e vai ser feito assim com todos os clientes.